Caneta Azul Azul, caneta, caneta azul Tá marcada com minha letra Todo dia eu viajo para o colégio Com uma caneta azul e uma caneta amarela Perdi minha caneta, eu peço por favor Quem achou minha caneta? Vai! Vai! Caneta Azul, azul, caneta Caneta Azul, tá marcada com minha letra Caneta Azul, azul, caneta Caneta Azul, tá marcada com minha letra Corola S do Lava Jato Chine, um safadinho Isso é Paredinha Piranha Trevida Caneta Azul, azul, caneta Caneta Azul, tá marcada com minha letra Caneta Azul, azul, caneta Caneta Azul, tá marcada com minha letra Todo dia eu viajo para o colégio Com uma caneta azul e uma caneta amarela Perdi minha caneta, eu peço por favor Quem achou minha caneta? Me devolva por favor Caneta Azul, azul, caneta Caneta Azul, tá marcada com minha letra Caneta Azul, azul, caneta Caneta Azul, tá marcada com minha letra Vai pra cima, vai Chine, um safadinho